Eu acho que a Simone Tebet ainda está perdida nesse sonho encantado de achar que as mulheres vão com ela apenas por serem mulheres. Mulher que é atenta à política acompanhou a senadora Simone Tebet calada na CPI da Covid, quando mulheres médicas eram violentamente agredidas, de forma verbal, mas muito violenta, por colegas delas, senadores, jogando todo tipo de mentira e acusação sobre as médicas que estavam ali na condição de convidadas para levar esclarecimentos médicos acerca da sua experiência clínica atendendo pacientes de Covid. Isso não vai ser esquecido pelo eleitorado. Agora há pouco a repórter de Brasília dizia também que o presidente Bolsonaro não é unanimidade entre mulheres. Ninguém é. E eu lembrei que mesmo a senadora Simone Tebet, que é mulher, não é e jamais será unanimidade entre mulheres. Quanto ao PSDB, continua batendo cabeça, né? Está mais do que na hora de decidir se Eduardo Leite é candidato, não é candidato, se a ala que votou em Dória vai aceitar isso, se vai ainda surtir algum efeito no eleitorado, se depois da saída de Geraldo Alckmin para se abraçar com o corrupto que está querendo voltar à cena do crime, como ele mesmo disse em 2018, o PSDB não ficou ainda mais dividido. Então a briga é muito grande, só que o tempo corre, precisa ser decidido. Eu não vejo, continuo dizendo, eu não vejo saída mais para a terceira via, porque eu acho que eles perderam o timing. Eu vi muitas das sessões da CPI da Covid-19, acompanhei, aliás, diversas delas, e vi, sim, senadoras que, inclusive, estavam lá criticando a atuação do governo na pandemia, mas que se insurgiram e reclamaram do tratamento que a doutora Enise Yamaguchi, por exemplo, recebeu por parte de alguns senadores. No caso dessa discussão sobre PSDB e MDB, se vão ou não estar juntos na disputa presidencial, realmente é um problema que vem sendo enfrentado também por PT e PSB, nessa aliança para a chapa Lula-Alckmin, que é justamente as negociações para os palanques estaduais. A gente vê, inclusive, também no Rio Grande do Sul, onde há esse impasse entre PSDB e MDB, também um impasse semelhante entre PT e PSB. Inclusive, PSB não esteve sequer nesse evento que Lula fez lá no Rio Grande do Sul, justamente porque considera que o seu candidato não está recebendo o apoio do PT. Agora, mesmo com o PSDB juntando-se ao MDB e cidadania para ter um nome próprio, provavelmente em torno de Simone Tebbit, isso não configura a tão propalada terceira via unida para apresentar uma terceira opção fora da polarização Lula-Bolsonaro. Justamente porque a União Brasil, que é um partido fortíssimo ali, resultado da união entre PSL e o DEM, não está nessa jogada. O Luciano Bivar foi anunciado ontem como pré-candidato do União Brasil e não há indícios, por enquanto, de que voltem a entrar em conversas com negociações com o MDB e a cidadania para juntar-se em torno de um nome. Então, com isso, fica aí relegado, digamos assim, a impossibilidade de realmente existir uma terceira via. Olha, esse assunto de terceira via, como disse bem o Diogo, ele é praticamente uma visão virtual. Por quê? Primeiro, como disse o Diogo aqui, o Bivar é candidato do partido resultante da fusão do DEM com o PSL, que é a União Brasil. De outro lado, o Ciro Gomes está lá com o seu 7% estagnado, também não faz parte da terceira via. Tem o Janones, que tem a sua candidatura em paralelo. Quer dizer, e o próprio PSDB sonha, evidentemente, uma parte, em ter um candidato próprio, quiçá o próprio Eduardo Leite. Agora, interessante, porque lá no Rio Grande do Sul, uma das condições exigidas pelo PSDB para dar apoio e, eventualmente, indicar o Tasso Gereissat como vice da Simone Tebet é justamente que o MDB apoie o Eduardo Leite para o governo do Estado. E o que o MDB diz? Olha, o Eduardo Leite, primeiro, tem que dizer se é candidato mesmo. E, segundo, depois, apenas depois, o PSDB vai dizer, o MDB vai dizer se apoia ou não o nome de Eduardo Leite. Portanto, primeiro, tem que saber se ele é candidato ao governador do Rio Grande do Sul. Aí, sim, o MDB vai dizer se apoia ou não o Eduardo Leite nessa candidatura. Ao mesmo tempo, tem gente dentro do PSDB dizendo, não, ele não vai ser candidato no governo do Rio Grande do Sul, ele vai vir substituir o Dória na candidatura nacional. Ou seja, uma bagunça completa. Primeiro, portanto, não são terceira via, porque não congregam todas as pessoas que estão fora do eixo Bolsonaro e Lula. E, mesmo que somassem as suas candidaturas, o percentual aí é 2%, 3%. Portanto, irrelevante para fins de propagação de uma alternativa. Agora, é importante ressaltar aqui o que disse a Cristina. A senadora Simone Tebet não fez defesa de Nise nem de Maíra Pinheiro quando foram atacadas lá no Senado. Portanto, essa história de defesa da mulher, representar o voto da mulher, ela não tem base. Além de tudo, ela foi contra a convocação de governadores, a participação de governadores, aqueles que sumiram com o dinheiro da Covid na CPI. É, só para reforçar, Salles, era bem isso que eu tinha pedido uma vez aqui para falar. Quando eu faço a crítica à atuação da senadora Simone Tebet na CPI da Covid, não é uma crítica à bancada feminina. O Diogo tem razão. Algumas, poucas, senadoras mulheres que acompanhavam a CPI saíram em defesa das médicas quando elas estavam sendo violentamente, de novo, eu digo violentamente agredidas por alguns senadores homens, extremamente machistas. Mas eu lembro apenas da senadora Leila Barros se pronunciando abertamente a favor das mulheres e do respeito às mulheres. A Simone Tebet, especificamente, ficou quieta e isso vai pesar na candidatura dela. Não adianta vir com essa conversinha de que mulher vota em mulher, mulher que acompanha a política, sabe exatamente por que ela está vindo com esse discurso agora.